Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você faz o tempo que está aí no vídeo, eu estou mostrando aqui um vídeo para vocês, de como vocês podem estar criando, tá? Green Screen aí de inscreva-se e like, tá? Para você estar utilizando aí no seu canal no Youtube, e o melhor de tudo que é personalizado, tá? Com o seu nome aí, ó, do canal no Youtube, e também com aquela fotinho de miniatura de perfil, beleza? Então enfim, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, E também é claro, tá? Ativar o sininho das notificações, para vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo Só lembrando, tá? É muito importante que todo mundo aí, ó, deixe o like no vídeo que o Youtube está recomendando E também é claro, tá? Comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like Só coloca a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos e tudo que a gente for usar durante esse vídeo, tá? Vai estar aqui embaixo no nosso último link da descrição E se você aí é novo no canal e ainda não sabe baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Só vocês procurarem aqui embaixo Bom galera, como você pode ver, eu estou aqui dentro do KineMaster, tá? Vai ser ele que a gente vai estar utilizando para estar criando aí o nosso green screen de like E inscreva-se, beleza? Vou deixar o link na descrição para você estar baixando o pack e extraindo para estar utilizando, tá? A gente vai estar clicando aqui para a gente estar iniciando Vai vir aqui em 16x9 E aí a gente vai estar vindo aqui dentro das opções, tá? De mídia E vai estar selecionando uma imagem com o fundo completamente verde para a gente estar usando, beleza? Fim, peguei essa daqui Ela tem cerca de 6 segundos, eu vou deixar aqui, só vou estar esticando aqui na tela, tá? E aí, agora o que a gente faz? Você vai estar clicando aqui em camada Vindo em mídia E vai estar selecionando aqui a sua imagem, tá? Tipo, o que a gente deixou aí para vocês estarem baixando Que no caso aqui é a imagem aqui de like e inscreva-se, tá? Tem a opção aqui tanto com o sininho, quanto a opção para você estar colocando a sua foto Quanto a opção aqui do botão de like Eu vou estar fazendo aqui com a opção da foto mesmo, tá? Para estar mostrando aqui com vocês E aí ficou desse jeito aqui, ó Você vai estar colocando Chega aqui perto do 2,5 Você vem aqui e recorta E aí a gente vai estar adicionando a segunda imagem Que vai ser a opção Com a parte aqui da foto Escrito já inscrito, tá? E você vai precisar regular aqui o tamanho certinho Aí você vê, ó, se o tamanho está igual E se está tudo certo, beleza? Agora o que a gente faz, galera? A gente vai estar clicando aqui em camada Vai vir em mídia E vai estar pegando a nossa foto do nosso perfil do YouTube, tá? No caso eu tenho um print aqui para mim estar utilizando Você pode pegar aí a sua foto, beleza? Eu vou estar vindo aqui na opção de recorte Vou estar recortando aqui da forma quadrada E aqui na opção de máscara você ativa E coloca a forma aqui redonda, tá? Para estar deixando um círculo aqui dentro E aí você estica até o final Aqui tudo certinho, tá? Para ver se está tudo certo Do jeito que precisa ficar E aí você vem aqui e vai diminuindo E encaixando aqui tudo certinho, beleza? Vai ficar aqui tudo correto aqui no lugar Bom, ficou desse jeito Agora você pega a foto de perfil Clica aqui nos três pontinhos, tá? Desse lado esquerdo aqui E clica a opção para trás, tá? Porque aí a nossa imagem vai ficar aqui no fundo Dentro da opção aqui desse círculo, beleza? Desse jeito que vocês estão vendo aqui Agora a gente precisa estar criando a nossa animação A nossa animação eu quero que comece a partir aqui Do um segundo, tá? Então eu venho aqui na opção da chavinha Clico aqui no mais E também venho aqui na opção da foto E clico aqui no mais E aqui para o final a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Quando estiver aqui por volta dos cinco A gente clica na nossa foto Clica na opção da chavinha E clica aqui na opção do mais E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Na nossa imagem aqui de baixo E agora o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai pegar aqui bem perto do final Dessa imagem E a gente vai estar clicando novamente aqui na chavinha E vai estar descendo aqui, ó Pega essa imagem escrito inscreva-se E a gente vai descer Até fazer com que ela meio que suma aqui de dentro, tá? Então ela vai ficar desse jeito aqui E aí você pega também a imagem aqui do seu perfil Vem aqui na chavinha novamente E vai estar descendo aqui com ela Fazendo com que ela acompanhe a outra imagem, tá? E aí você vai ver se ela está subindo Acompanhando ou não Porque ela precisa estar acompanhando a imagem, ó Desse jeito E aqui no final a gente precisa estar escondendo A nossa imagem, tá? A gente vem e esconde tudo aqui pra baixo E aí vai ficar desse jeito, ó A imagem vai vir, vai subir Vai estar aqui escrito inscreva-se Aí vai estar clicando aqui em cima Vai estar aparecendo inscrito E aqui perto do final a gente precisa fazer Essa mesma animação Então o que a gente faz? A gente clica na imagem que tem aqui embaixo E a gente passa um pouquinho mais pra cá Vem na opção aqui da chavinha E também desce aqui pra baixo Sempre seguindo essa linha reta que tem aqui, ó Então galera, ficou desse jeito aqui Como vocês podem ver, ó Apertando play Vem aqui o botão de inscreva-se Aparece Vai estar clicando aqui Aparecendo inscrito E depois vai estar descendo aqui pra baixo Agora o nosso próximo passo aqui É estar clicando aqui em camada Vindo em mídia E tá pegando a seta que eu vou deixar aí Pra vocês estarem usando Você clica aqui dentro Pra você estar adicionando, tá? A gente vai estar diminuindo aqui Eu vou estar deixando desse tamanho mais ou menos E aqui Quando estiver exatamente no meio A nossa seta precisa estar clicando aqui Então ela vai estar desse jeito aqui, ó Como se ela estivesse clicando aqui em cima no botão Você vem na chavinha E clica na opção aqui de mais E aqui pra baixo A gente vai estar tirando esse botão, tá? Tipo, pega essa setinha aqui E traz aqui pra baixo E no último também E aí depois que a seta clicou aqui no botão Ela vai precisar estar saindo, tá? Então a gente vai rodar ela aqui E vai estar colocando ela aqui pra baixo Até ela sumir, beleza? E aí ficou desse jeito, ó Aparece aqui o botão de inscreva-se Sobe a setinha Clica aqui em cima E depois ela sai E aí pra dar um realismo aqui dentro Eu vou estar colocando um efeito sonoro Vou estar clicando aqui, ó Na opção de som Vou deixar aí alguns efeitos Pra vocês estarem utilizando, tá? Vou estar colocando Vou estar colocando esse efeito aqui de pop Que eu acho que fica legal Mas eu vou estar colocando só uma aqui mesmo, tá? E vou estar abaixando aqui um pouco o volume Só pra vocês verem aqui Como vocês podem estar utilizando Enfim, e o nosso green screen ficou desse jeito, tá? Aparece aqui o botão Ele sobe aqui dentro Vem a setinha Clica aqui em cima E depois o nosso botão aqui de inscreva-se Desaparece, tá? E aí pra vocês estarem salvando Você clica aqui fora Clica em cima do seu vídeo E vem na opção aqui de compartilhar Seleciona a qualidade, tá? Eu recomendo você colocar 1080p E colocar aqui fora em exportar E aí depois que você tiver exportado Eu vou estar ensinando agora Como vocês podem estar ativando E colocando isso durante o seu vídeo Enfim, galera Peguei uma imagem aqui pra demonstrar pra vocês Mas finge que é um vídeo, tá? Pode ser um vídeo aí normalmente Aqui tá a minha imagem aqui O meu vídeo de green screen, beleza? Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês O que a gente faz É a gente estar adicionando uma camada de vídeo Então a gente vai clicar aqui em mídia E vai estar adicionando Eu já adicionei aqui pra ir um pouquinho mais rápido A gente desce aqui embaixo, tá? E clica na opção aqui de chroma key E ativa E aí quando a gente ativar Vai estar a parte verde Completamente invisível aqui dentro E aí você pode estar aumentando Ou diminuindo E colocando aonde você quiser Tipo, de um lado ou do outro Eu vou estar deixando aqui grande na tela Pra ficar melhor aí de vocês enxergarem, beleza? Então eu coloquei aqui E aí eu também coloquei alguns efeitos sonoros aqui dentro Você pode estar adicionando aí Vou estar deixando pra vocês estarem colocando E ficou desse jeito, ó Enfim galera, o efeito pode ter ficado um pouquinho estourado, tá? Por conta aí do gravador que eu estou utilizando E por conta do fone que está captando o meu áudio Mas eu acho que ficou bem bacana, tá? Dá pra você aí estar criando Tanto green screen de like Quanto inscreva-se Basta você aí estar trocando a imagem Que é o mesmo procedimento Pra você estar utilizando Falou? Mas então, galera Foi esse nosso vídeo, tá? Se você gostou, não esquece De já deixar o seu like De se inscrever no canal Só lembrando, tá? Quem tiver alguma dica Alguma dúvida Pode estar comentando aqui embaixo E também tem vídeo no canal, tá? De como você pode estar editando Truques de edições Tem vídeo de como você pode estar fazendo Banner, capa de vídeo Se você ainda não conferiu Clica aqui em cima E vai lá assistir Falou? Enfim, nosso só de hoje vai ser pro Felipe RB Cé pra você Valeu por sempre estar acompanhando, tá? Só de também pro Noob Designer Cé pra você Obrigado por assistir E o nosso último só vai ser pro canal Dedo Mindinho Não sei pra você Valeu por assistir E por acompanhar Mas eu nunca vi um canal Com o nome de Dedo, gente Primeira vez Enfim, você aí que quiser aparecer Nosso próximo vídeo Comenta aqui embaixo Com a hashtag MandaSalve, tá? Aproveita e pode comentar Várias e várias vezes Mas comenta sempre com a hashtag Não esquece, tá? De assistir nossos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado De se inscrever Nos nossos outros canais, tá? Tem um canal de antes Do canal Você é do Tempo GT Só você clicar aqui do lado Ou ir no linkzinho Da descrição Enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu Fui!